Não foi por acaso, já era plano do Senhor Não foi mera coincidência, não foi força do destino Foi meu Deus quem projetou Muitas lutas enfrentei, pra chegar até aqui Muitas lágrimas derramei, foi difícil que passei Mas em Cristo eu venci Não foram poucas as barreiras, que surgiram em meu caminho Querendo me fazer parar Não foram poucas as pedradas, que atiraram contra mim Mesmo quando eu estava quase fracassado Eu ouvia seus passos caminhando a meu lado Uma voz dizendo forte no meu coração Você não é derrotado, é mais do que campeão É irreversível a minha vitória É irreversível com Deus a sua glória É irreversível, não tem mais derrota Pois quando esse Deus chega, o inimigo vai embora É irreversível, sou mais que vencedor É irreversível, sou forte do Senhor É irreversível, Deus é meu protetor A guerra que era minha, hoje eu vou já ganhou Não me entrego, não me rendo, não desisto, eu não vou perder Pois com Cristo ao meu lado é vencer ou vencer Sou ungido, protegido e remido pelo Deus de poder É irreversível a minha vitória É irreversível com Deus a sua glória É irreversível, não tem mais derrota Pois quando esse Deus chega, o inimigo vai embora É irreversível, sou mais que vencedor É irreversível, sou forte do Senhor É irreversível, Deus é meu protetor A guerra que era minha, hoje eu vou já ganhou Não foi por acaso Já era plano do Senhor Não foi mera coincidência Não foi força do destino Foi meu Deus que projetou Muitas lutas enfrentei A chegar até aqui Muitas lágrimas derramei Foi difícil que passei Mas em Cristo eu venci Não foram poucas as barreiras Que surgiram em meu caminho Querendo me fazer parar Não foram poucas as pedradas Que atiraram contra mim Mesmo quando eu estava quase fracassado Eu ouvia seus passos caminhando a meu lado Uma voz dizendo forte no meu coração Você não é derrotado É mais do que campeão É irreversível a minha vitória É irreversível com Deus a sua glória É irreversível, não tem mais derrota Pois quando esse Deus chega, o inimigo vai embora É irreversível É irreversível, sou mais que vencedor É irreversível, sou forte no Senhor É irreversível, Deus é meu protetor A guerra que era minha, o Jeová já ganhou Não me entrego, não me rendo Não desisto, eu não vou perder Pois com Cristo ao meu lado É vencer ou vencer Sou ungido, protegido e remido Pelo Deus de poder É irreversível a minha vitória É irreversível com Deus a sua glória É irreversível, não tem mais derrota Pois quando esse Deus chega, o inimigo vai embora É irreversível, sou mais que vencedor É irreversível, sou forte no Senhor É irreversível, Deus é meu protetor A guerra que era minha, o Jeová já ganhou É irreversível É irreversível É irreversível